Olha, é muito bom ouvir dicas sobre seguro, porque tem coisas que a gente não sabe muitas vezes, né? E o corretor pode nos orientar melhor dessa forma. Marcelo Duarte, Ana Paula Benincasa, executiva da Porto Seguro e corretor MD, corretora de seguros, é isso? E turismo também, ele agrega aí uma agência de viagens também. Muito interessante a gente falar aqui hoje sobre o produto Vida, né? Porque é uma forma de dar tranquilidade para o filho, para a esposa, no momento que você falte, porque as pessoas, como você falou, gostaria que você falasse com propriedade aí sobre coisas que acontecem. Você tem um imóvel, mas ele não tem liquidez. Exato. Eu sempre falo que quem cuida, quem gosta, protege. E o Seguro e Vida nada mais é que uma proteção familiar. Você, as pessoas trabalham, buscam ter uma qualidade de vida, uma condição para a família e na sua ausência. Na sua ausência, sua família está protegida? Assim, a perda emocional, ela é irreparável. Isso vai acontecer. Mas você pode vender essa proteção familiar, deixar a sua família protegida. Exatamente. Você pode ter imóvel, só que o imóvel não tem liquidez. Demora, muitas vezes, até seis meses, um ano para vender. E o condomínio e o IPTU rolando, né? Exato. Agora, o Seguro você recebe imediatamente? Exato. Tem pessoas que têm cinco imóveis e, na falta, não sabem como cuidar disso. Porque tem condomínio, tem IPTU, às vezes não está alugado. E o Seguro e Vida, não. Ele é automático. Se você vier a falecer, fica para a tua família, para os teus herdeiros legais e a liquidez é automática. Então, você tem esse poder em mãos para poder continuar a estabilidade da tua família. Muito interessante, Ana Paula. E a Porto tem esse know-how, né? Ou seja, ela atende há muitos anos, é um dos produtos de grande sucesso da Porto Seguro. É isso mesmo. A Porto Seguro tem vários produtos de seguro de vida e é um leque bastante interessante que agrega para todos os profissionais. e em trabalhadores, em geral, né? Todas as pessoas. Existe o seguro de vida individual, em grupo também, enfim. Todas as pessoas podem ser contempladas e o que ele nos lembrou aqui é muito importante. Essa questão é séria e as pessoas não pensam, né? Então, tenta equilibrar. Pode ter um imóvel, faz o consórcio Porto Seguro, por exemplo, de imóvel, compra o seu imóvel. É uma reserva, mas tenha também o seguro de vida, que é uma tranquilidade para toda a família, né? E olha, ele como agente de viagens também, ele dá uma dica aqui muito interessante sobre o seguro viagem, né? Que as pessoas desavisadas, né, acabam fazendo qualquer seguro e acabam ficando descobertas. Exato. Hoje o seguro viagem está em moda. Já é um produto antigo, mas o brasileiro não viajava tanto. E é muito importante essa assistência. As pessoas desconhecem, vão viajar para fora e não sabem que em alguns países é obrigatório você ter um seguro de 30 mil euros ou 50 mil dólares. E você pode ser deportado, você chega no local e não vai ser aceito no país. Ah, mas o meu vizinho foi sem o seguro. Tudo bem, ele passou pela imigração e não foi parado. Porque se for parado, vai ser exigido e se ele não tiver, ele não vai entrar. Nem pode fazer lá. Não pode ser feito no local, tem que ser feito aqui. Então as pessoas compram na internet, achando que está fazendo um bom negócio e não está fazendo. Então você tem que ter uma orientação de um profissional de seguro e um profissional de turismo. Verdade, olha, duas dicas muito importantes aqui, respaldadas pela Ana Paula, que é executiva de seguros da Porto Seguro, né? Bem lembrada, né? Dicas importantíssimas. Dicas importantíssimas para você, telespectador, para não viajar sem ter seguro que a Porto tem. E todos os nossos corretores estão preparados para ofertar para vocês. Que legal. Marcelo, muito obrigado. Ana Paula, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.